Olha eu de novo por aqui. Hoje vim trazer o nosso, o devocional à Santa Maria. E estamos, como é que fala, na nossa jornada de cura. Na nossa jornada de cura. Vamos esperar um pouquinho, né, entrar as pessoas. Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo hoje de manhã. Eu vim aqui fazer o decreto de oração para São Miguel Arcanjo. E fica aparecendo um monte de coisa aqui na minha tela. Eu entro por um celular, né, e fica aparecendo várias coisas aqui na tela. Mas como eu presto atenção na minha colinha, na força da oração, estava tudo muito bem imbuído, né, na oração. Eu apertei aqui, lá na rede vizinha, você aperta em aceitar. Aí eu apertei em aceitar. Aqui, nessa rede. Aí o que aconteceu? Apareceu uma pessoa junto comigo na live. Ficou assim, tela com tela, sabe? Ah, mas foi muito engraçado. Eu levei um susto, eu não sabia o que fazer. Eu estava ao vivo e não sabia o que fazer. Aí virou um meme, a bem da verdade. Eu coloquei, eu fiz um clipe e coloquei aqui na minha página essa coisa engraçada. Ficou muito engraçado. Mas eu agradeço aquela pessoa que entrou não sei da onde. Ele devia estar aqui me escutando e pôs convite, né, a aceitar. Eu apertei o aceitar e deu o que deu. Mas ficou muito engraçado. Eu comecei a rir, porque foi engraçado. Foi uma situação, assim, inusitada. Mas eu agradeço a pessoa por isso, né? Ela entrou e que tinha que acontecer no momento. Foi muito engraçado. Depois, se vocês quiserem ver da risada, tá? Dos meus memes, tá bom? Porque eu estou aqui no começo, uma semana de live. Eu nunca tinha visto essa tela como live. E sim como é só uma pessoa que vinha aqui e postava clipe ou coisa pronta. Então, é diferente você estar aqui falando. É muita coisa que tem na tela que aparece. E aí, assim, ou você olha pra cima, pra baixo, pro lado, né? Então, aí fica meio estranho. Eu não sei mexer direito ainda. Ó, tá pondo aí, ó. Mais criadores que querem fazer um co-host. Eu não sei o que é isso. Aí tá escrito assim, aceitar. Foi aí que eu apertei em aceitar. E deu a confusão que deu na live anterior. Foi muito engraçado. Ficou engraçado. Vocês me perdoem pela atrapalhação. Eu chego lá. Eu chego lá. Mas, o que eu trouxe aqui, hoje, né? Foi o decreto de oração de Santa Maria. Mãe Maria. Mãe de Deus. Vamos esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem. Agradeço de coração todos vocês estarem aqui. Muita gratidão. Então, as pessoas estão me mandando, né? A mãozinha, florzinha, diamante. E eu sou grata por tudo de verdade. De verdade. A bem da verdade, eu não sei nem como usar isso. Eu sei que depois, quando eu termino a live, eles avisam isso. Mas, pra dizer a verdade, eu não sei nem onde tá tudo isso. Tá bom? Não sei nem também quem mandou. Porque eu só vejo no final da live. Lembra que eu não consigo ficar rodeando a tela toda. Eu vejo que pessoas estão entrando. Agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem aqui comigo, numa tarde, rezando, orando, decretando, demonstrando a nossa fé. É o que eu tô fazendo aqui todas as tardes. E quando eu não venho, é porque eu não pude vir. Que nem amanhã, eu não vou poder fazer live. Eu vou pra Campinas, porque minha filha tem um campeonato de Kung Fu. Então, eu vou pra lá. Você entende? Não tenho condição de fazer a live. Vou pensar em outra coisa, a não ser e torcer pela minha filha e por toda a equipe de Kung Fu, né? Então, eu sei a hora que eu vou, mas eu não sei a hora que eu volto. Porque eu já fui em vários campeonatos, né? E é pra quem tem paciência realmente e gosta. Porque se não gostar, não fica. É demorado. É bem demorado, mas é gostoso. É muito gostoso. Muitos anos já que a minha filha participava. Fazia tempo que ela não participava. Mas ela quis participar e eu tô indo pra Campinas amanhã pra torcer pela equipe e por ela também. Vamos que vamos. É uma experiência, assim, muito legal. Muito bacana de verdade. Então, eu não vou conseguir trazer live. Minha cabeça vai estar aérea, né? Em outro lugar. Mas eu vou postar coisas. Eu não vou deixar de colocar alguma coisa aqui. Porque eu gosto muito... Eu faço isso na rede vizinha. Aonde eu vou. Eu dou check-in. Eu posto. Eu coloco, como fala, o que eu tô fazendo. Então, pode ser que eu coloque aqui alguma coisa do Kung Fu, né? Se puder também filmar. Porque às vezes não pode, né? Se puder filmar. Eu filmo, coloco. Aí eu coloco na rede vizinha. Porque se eu colocar aqui, não vai sair do contexto, né? Das coisas. Mas lá na rede vizinha eu coloco a vida. A bem da verdade. Eu coloco a vida. Tá bom? Mas eu acho legal, gostoso. Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Então, entrou bastante gente. Vamos começar a decretar, orar por Santa Maria. A Mãe de Deus. Tá? É um decreto muito bacana. Santa Maria, Mãe de Deus. Cubra-me com teu manto de amor. Senhora, guia-me pelo caminho da fé. Santa Mãe de Deus. Proteja-nos de todo o mal. Mãe, refúgio dos pecadores. Rogai por mim. Rogai por nós. Maria, fortaleça da minha alma. Guarda meu coração. Com teu manto sagrado. Envolve-me em paz. Envolva todos nós. Como eu já falei hoje, eu vou falar novamente. Vamos orar pela família? Ore pelos seus. Ore por quem você ama. Ore bastante. Entrega a oração a você mesmo e aos seus familiares. Vizinhos, a cidade, o bairro, o estado, o país, o planeta, o cosmos. Ore. Ore. Ore por todos. Não só pela gente. Estenda isso ao seu lar e aonde você quiser. Pelos seus animais, pelas plantas. Ore. Ore. Maria, fortaleza da minha alma. Guarde meu coração. Com teu manto sagrado. Envolva-me em paz. Santa Mãe, afasta de mim as sombras e o medo. Senhora da luz. Clareia minha mente e espírito. Santa Maria, proteja-me contra as ciladas do mal. Mãe Maria, Mãe Divina, fortaleça-me na fé de Deus. Maria, interceda por mim, por nós, junto a Jesus. Ao Pai Celestial. Senhora da graça. Derrama tuas bênçãos sobre todos nós. Mãe de amor. Acalenta meu coração com tua ternura. Santa Maria. Guia-me ao caminho da salvação. Mãe de misericórdia, perdoe minhas faltas, minhas falhas. Senhora da esperança. Renova minha fé diariamente. Maria, refúgio seguro. Acolha-nos sobre teu manto protetor. Santa Maria, Mãe de Deus. Ensina-nos a amar como Cristo amou. Mãe de salvação. Proteja minha alma das tentações. Maria Santíssima. Livra-me de todo o mal. Todo o mal espiritual, emocional, material. Senhora da pureza. Purifique meus pensamentos e minhas ações. Mãe do Redentor. Interceda por nossa salvação. Santa Maria. Acalma meu coração nas tribulações. Senhora das dores. Fortaleça-me nos momentos difíceis. Maria, consola dos aflitos. Acalenta minha alma. Mãe protetora. Guarda-me sob seu manto sagrado. Santa Maria, Mãe de Deus. Guia-nos no caminho da virtude. Senhora da paz. Conceda-me tranquilidade em meu espírito. Maria Santíssima. Envolva-me em tua proteção divina. Mãe de luz. Afasta de mim. Afasta de todos nós. Toda a escuridão. Mãe. Mãe Santíssima. Derrame tua graça sobre nossas vidas. Sobre a vida dos meus filhos. Da minha mãe. Do meu esposo. Do meu sogro. Da minha sogra. Da minha cunhada. Do meu sobrinho. Dos meus parentes. Da humanidade. Senhora da sabedoria. Ilumina minhas decisões. Maria. Ampara-me. Nas horas de incertezas. Mãe do céu. Guia-me. Guia-nos. Os passos à salvação. Guia-nos à salvação. Santa Maria. Proteja minha mente e coração. De toda a má influência. Livra. Livra dos nossos filhos. A má influência. O mau pensamento. Livra. Senhora dos anjos. Envia teus mensageiros. Para nos guardar. Proteger. Iluminar. Mãe protetora. Mãe protetora. Cobre-me. Com teu manto sagrado. Maria. Refúgio dos pecadores. Traz-me. Para junto de Deus. Santa mãe. Santa Maria. Fortalece minha fé. Diante das provações. Senhora da humildade. Ensina-me. A seguir o exemplo de Cristo. Maria. Exemplo de obediência. Ajuda-me a fazer a vontade do Pai. Entender a vontade do Pai. E não ficar revoltado. Santa Maria. Conceda-me serenidade. Nas tempestades da vida. Senhora da consolação. Acalma meu coração aflito. Maria. Mãe compassiva. Envolva-me. Em tua misericórdia. Mãe de Jesus. Ensina-me a amar. Como ele amou. Santa Maria. Cubra-nos. Com teu manto de luz. E que se estenda aos nossos familiares. Senhora da fé. Renova minha confiança em Deus. Mãe do perpétuo socorro. Livra-nos. De todo o perigo. Maria Santíssima. Proteja-me. Nos momentos de fraqueza. Santa Mãe. Guarda a minha família. Guarda as vossas famílias. Sobre o manto sagrado. Da tua proteção. Senhora dos céus. Guia-me. Na direção da vida eterna. Mãe. Mãe poderosa. Protetora. Livra-nos. Das influências malignas. Santa Mãe de Deus. Guia-nos. Para perto de Cristo. Senhora da graça. Conceda-nos a bênção do perdão. Maria. Refúgio dos aflitos. Acalente a nossa alma. Mãe do amor. Derrame teu cuidado sobre nossas vidas. Santa Maria. Proteja-nos. Contra os perigos da vida. Senhora da fortaleza. Fortalece-me nas dificuldades. Maria Santíssima. Cobre-me com teu manto de proteção. Ó Mãe. Mãe de misericórdia. Envolva-me em teu amor. Santa Mãe de Deus. Guia-me pelos caminhos da salvação. Senhora da luz. Ilumina os dias mais sombrios. Maria. Fonte de esperança. Renova minha confiança em Deus. Ó Mãe. Guarda-me contra todo o mal espiritual, material e emocional. Santa Maria. Interceda por todos nós diante do trono divino. Senhora dos anjos. Envia teus guardiões para que nos proteja, guarde e ilumine. Maria. Exemplo de fé. Ajuda-me a seguir o teu caminho de fé e devoção. Mãe do Salvador. Conceda-me a graça da tua presença em minha vida. Santa Maria. Guia-me ao encontro da paz interior. Senhora da harmonia. Acalma meu coração nas tribulações. Maria Santíssima. Cubra-nos com teu manto de compaixão. Mãe de esperança. Ajuda-nos a perseverar nas dificuldades. Santa Maria. Mãe de Deus. Proteja minha mente e meu coração. Senhora da fé. Renove nossa fé e confiança em Deus. Todos os dias. Maria. Maria. Refúgio seguro. Acolha-me em teu amor. Mãe divina. Ilumina meu espírito com tua luz celestial. Santa Maria. Proteja-nos de todo mal visível e invisível. Maria. Mãe amorosa. Envolva-nos com tua graça. Mãe de luz. Guia-nos na escuridão deste mundo. Santa Maria. Ai meu Deus. Já errei tudo aqui. Santa Maria. Cobre-me com teu manto de misericórdia. Senhora da paz. Conceda-me tranquilidade interior. Maria Santíssima. Proteja-nos nos momentos de desespero. Mãe protetora. Guarde-nos contra as armadilhas do domingo. Santa Maria. Intercede por minha vida, por nossas vidas, diante de Deus. Senhora das dores. Consola-nos nas aflições. Maria. Exemplo de amor. Ajuda-nos a viver conforme o exemplo de Cristo. Mãe da consolação. Envolva. Envolva-nos em tua presença amorosa. Santa Mãe de Deus. Fortaleça minha alma na fé e nos momentos de dúvidas. Senhora da luz. Ilumina minha alma com tua verdade. Maria Santíssima. Cobre-me com teu manto de amor e paz. Não? Não. Não tem não. É tudo sim. Não sei de onde eu tirei o não. Deixa eu respirar fundo e tomar água. Mãe do Redentor. Guia-nos pelos caminhos da justiça. Santa Maria. Proteja-nos contra as tentações do mundo. Senhora de bondade. Ajuda-nos a viver conforme a vontade de Deus. Sem questionando, mas entendendo. Maria, refúgio dos aflitos. Consola-nos. Consola o coração nas angústias. Mãe do céu. Protege minha família sobre o teu amparo sagrado. Santa Mãe, fortalece minha alma nos momentos de fraqueza. Senhora da graça. Derrame tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Maria, guia meus passos em direção ao amor divino. Mãe Santíssima. Cobre-me com teu manto de proteção eterna. Santa Maria, interceda por nossas almas diante de Deus. Senhora do amor. Ensina-nos a viver em harmonia e paz. Maria, mãe fiel. Fortalece nossas almas na caminhada espiritual. Mãe do perpétuo socorro. Guia-nos pelos caminhos da luz. Santa Mãe de Deus, cubra-nos com teu manto protetor. E cento e oito devocionais. Senhora da glória, conduza-nos à eternidade com Cristo. Amém. 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 Assim é e assim será sempre. Nós todos envoltos ao manto de Maria. E agora eu fiz um decreto de proteção do manto Santíssimo de Maria. E vamos recitá-lo. Ó Santa Mãe, Santa Maria, Mãe de Deus, recorro a ti neste momento sagrado, buscando o abrigo do teu manto Santíssimo, onde a paz divina e o amor celestial se encontram. Sob a tua proteção, sinto o acolhimento do teu coração materno, que acalma as tempestades da minha alma e me envolve com segurança da tua infinita bondade. Cobre-me, Mãe Santíssima, com o teu manto sagrado, como a noite cobre o céu de estrelas. E que eu sinta o calor da tua presença em cada passo que dou. Que esse manto seja um escudo contra todo o mal que tenta me desviar do caminho da luz. Dissipando as sombras que ousam tocar o meu espírito. Neste abrigo divino, entrego minhas incertezas, minhas dores, os meus medos, pois sei que sob o teu olhar passivo, Mãe, nenhuma diversidade é maior do que o teu amor por nós. Guarda-nos, Santa Mãe de Deus, com a mesma ternura que guardaste o teu amado Filho Jesus. E conduz nossos pensamentos e atos para a vontade do Pai. Tu, que és a estrela da manhã, ilumine meus dias e noites, trazendo a serenidade e a coragem necessária para seguir com fé profunda. E que teu manto seja o nosso guia, a nossa fortaleza, a luz nas horas de escuridão. Santa Maria, Mãe de Deus, em ti deposito minha confiança, sabendo que sob o teu manto sagrado, encontro o amparo de que minha alma necessita. Nessa jornada terrena. Santa Mãe de Deus, cobre-me com tua proteção, hoje e sempre, e até que minha alma descanse na glória eterna de Deus. Amém. Muita gratidão por todos vocês estarem aqui comigo, decretando, orando, rezando, manifestando uma egrégora de fé e devoção. Agora, a pouco eu fiz para São Miguel Arcanjo. Se vocês quiserem ver, tem a live na rede vizinha, e aqui, salva na minha página. Tá? É só entrar e vasculhar. Tá? Entrar e vasculhar aí, que tem bastante material. Tem bastante coisa. E tem os clipes, né? Aqui eu coloco como clipes, porque a minha live, eu não tenho seguidor suficiente ainda para descer ela completa. Eu não consegui descer completa ainda. Então, aí eu fico fatiando em clipes. Tá? Mas a gente chega lá. Com muita fé, com muita devoção, a gente chega lá. Tá? E eu vou ficando por aqui. mais tarde eu volto. Tá? Eu volto com a reflexão. Tá bom? Lembrando que amanhã eu não vou fazer a live. Eu vou postar coisas. Mas eu não vou vir fazer a live, porque não vai dar tempo. Porque eu não vou estar em São Paulo. Tá? Vou acompanhar a minha filha no campeonato de Kung Fu em Campinas. Tá? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos e voltamos abençoados em Deus. Tá bom? Muita gratidão. Mas de noite, eu acredito que de noite, eu venha fazer a continuação da live de ontem, que falamos sobre o acolhimento das sombras. Teve muita gente. Muita gratidão por todo mundo que estava presente na live. Foi muito legal, de verdade. Muito profunda. Um estudo profundo de reflexão do acolhimento. Desculpa. Vou ter que tomar água. Do acolhimento. Tá falhando a minha voz. Do acolhimento das sombras. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Vou descansar um pouco a voz. E que Deus proteja todos nós. Muita gratidão de verdade. Beijo na alma de todos vocês. Até mais tarde.